Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo de Consultor e a nossa convidada especialíssima de hoje é Maria Brasil. Maria que é empreendedora, empresária, especialista em branding, propósito, em essência, fundadora da SS Brand e presidente também da Associação de Jovens Empreendedores. Seja bem-vinda, Maria, ao nosso podcast. Muito obrigada, Alex, muito feliz de estar aqui, uma honra participar aqui desse podcast, trazendo um pouco do que eu acredito aí para poder ajudar os empreendedores, que é parte fundamental também do meu propósito mesmo nessa jornada empreendedora. Então, vamos lá. Maria, eu teria aqui uns 300 temas para trabalhar com você, porque eu sei que você navega muito bem, mas eu queria falar um pouquinho sobre propósito. As pessoas estão falando de se reinventar, reinventar a empresa, pensar no seu modelo de negócio, reavaliar, criar o seu propósito, definir tudo isso. Então, primeiro, diz para a gente aí o que é um propósito, o que é o propósito da empresa. Uau, bem, boa pergunta, ótima pergunta para a gente começar. Então, propósito, ele, assim, falando independente de ser de empresa ou de pessoas, o propósito, essencialmente, o conceito dele é a razão de existir de alguma coisa. Então, por que essa coisa existe? O que ela ajuda a transformar? Qual o valor que ela gera para quem está à volta dela? E aí, há algum tempo, começou-se essa discussão dessa busca pelo propósito. Então, a gente tem aí o próprio livro Propósito, de Prembaba, que fala muito sobre o propósito de vida. Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo contemporâneo, fala muito também sobre o propósito, qual a tua obra, ele fala bastante sobre isso. A gente tem outras personalidades que abordam muito essa questão do você encontrar o propósito da sua vida, do porquê que você existe. Mas essa é uma discussão filosófica bastante profunda, que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, mas essa discussão, ela foi também, Alex, levada para o mundo dos negócios. Então, dentro do universo corporativo, dentro das empresas, das marcas, começou-se também a se questionar. Por que essa empresa existe? Por que ela nasceu? O que ela agrega à vida das pessoas? Qual o valor que ela gera? E a partir dessa perspectiva, é que as pessoas começaram a formatar, então, esses propósitos dos negócios, né? Então, como eu falei, o propósito, ele é o porquê. Muito além de um sonho, muito além de um objetivo que a sua empresa possa ter, possa traçar as suas metas. Muita gente confunde, né? O propósito com objetivo, com meta, missão. A verdade é que o propósito, ele é muito mais profundo do que isso. O propósito, ele é o porquê que você quer fazer isso. Por que você quer chegar lá? Por que... Tem muito empresário, Maria. Desculpa, Linterro, mas tem muito empresário que acha que o propósito é o que é que ele quer ganhar com aquela empresa, onde ele quer chegar com aquela empresa, mas olhando para o lado pessoal, né? Dizendo assim, dos objetivos pessoais. E aí, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo você falando bastante sobre algumas empresas que deixam de existir, que as pessoas não percebem. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, sim. Tem uma pesquisa que diz que 74% das marcas que a gente consome deixassem de existir, as pessoas não perceberiam. Como assim, Maria? As pessoas não perceberiam. Repete o número para mim, por favor. Oi? Repete o número para mim, por favor. Se 74%... Ah, e ainda corrijo. Essa pesquisa foi atualizada no ano 2019 para 77%. Era 74% e foi atualizada para 77%. Então, veja. Se quase 80% das marcas que a gente consome no nosso dia a dia deixassem de existir, as pessoas não perceberiam. O que isso quer dizer? Claro que não todas de uma vez, né? Mas isso mostra que a grande maioria das marcas que a gente consome, que a gente se relaciona todos os dias, são marcas que, essencialmente, não geram muito valor para a gente. Então, veja. O ambiente onde você estiver, onde o ouvinte estiver agora. É só ele olhar à sua volta. Certamente, você tem dezenas, centenas de marcas comunicando. Os objetos à sua volta, todos têm uma marca. O material de construção que foi utilizado para construir, né? Esse ambiente que você tiver. Tudo isso tem uma marca por trás. Só que a questão é que muitas delas não fazem uma comunicação efetiva, uma comunicação eficaz e consistente para com o seu cliente, para com o seu consumidor, a ponto de ser percebida como uma marca que realmente faz diferença na vida dele. E o que o propósito tem a ver com isso? Porque uma vez que uma marca tem esse propósito bem construído, bem clarificado, essa marca consegue se relacionar com essa pessoa de uma maneira muito mais profunda. Uma conexão muito mais genuína. Então, é justamente por aí que a gente vai, né? A gente começa a entender assim, Beleza. A marca, ela sabe por que ela existe, ela sabe para que ela veio, ela sabe o valor que ela gera. Quando ela comunica isso para as pessoas, ou seja, ela utiliza as ferramentas de marketing de comunicação, qual é o tipo de conexão que ela vai gerar? Será que é só uma conexão meramente uma relação de consumo? Que se um dia ela morrer, ninguém vai perceber? Ou será que essa marca realmente faz com que aquela pessoa vire um promotor dela, um apaixonado? Sabe aquele tipo de cliente que gosta de uma marca e fala para todo mundo sobre ela? Então, a gente percebe que as marcas que começam a comunicar de maneira mais alinhada com o seu propósito, normalmente, tem uma conexão mais forte, mais verdadeira e mais duradoura com as pessoas que consomem dela. Perfeito. A gente tem o costume de achar que, assim como as pessoas, as empresas são insubstituíveis e você traz um dado interessantíssimo aí, fazendo essa análise de que quase 80% das empresas se deixassem de existir, as pessoas não perceberiam. Ou seja, eu vou comprar algum produto do concorrente, de alguém que faça parecido. Maria, o que é que você associa a essa questão de quase 80% das empresas, se elas desaparecessem, as pessoas não perceberiam? A que você associa a isso? É a questão da visão do empresário, ao posicionamento da empresa em relação a isso? O que você ligaria a esse aspecto? Alex, eu particularmente conecto a questão do posicionamento, ou melhor, da falta de posicionamento das empresas. Por quê? Porque a marca que ela... Assim, a maioria das marcas, talvez a maioria esmagadora, está acostumada a trabalhar no mercado de uma forma mais mecanicista, sabe? Então, assim, eu produzo, eu vendo, você compra e pronto. A maioria das marcas... Eu anuncio como todo mundo anuncia, eu vendo como todo mundo vende, né? Exatamente. É mais uma pizza, é mais uma roupa, é mais uma camisa, enfim. Isso, é mais um. Porque eu quero vender, porque a maioria das pessoas, dos empresários, ele está preocupado em, ok, fazer a empresa prosperar, pagar suas contas e pronto. Poucos são os empresários, talvez aí esses 22%, né? 23%, mas poucos são os que verdadeiramente se preocupam em, ok, eu vou conhecer o meu público a fundo, eu vou conversar com o meu público a fundo, eu vou buscar entender o que ele deseja, o que ele quer, como é que eu posso atender ele da melhor forma. É claro que é pouca gente que faz isso, porque isso dá muito mais trabalho, mas perceba que se você tem essa preocupação, você consegue se aproximar desse público de tal maneira que até em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, você consegue remodelar o seu produto ou seu serviço para ficar mais atual e mais condizente com a necessidade dele. Você consegue também fazer com que o seu público opte por comprar de você em detrimento de outros, né? Você consegue, inclusive, criar um posicionamento de marca que independe do seu produto. Quantas marcas agora, com relação à questão da pandemia do coronavírus, estão se posicionando e fazendo ações relevantes de benefício à sociedade que nada tem a ver com seus produtos, muitas vezes, mas que, de alguma forma, estão gerando ali. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro agora, mas sim construir uma imagem em médio e longo prazo. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto que eu tenho falado muito também com relação a essa questão da gestão de marcas, porque muita gente, nesse momento agora, fica pensando, né? Ah, mas como é que eu vou vender e será que agora, como é que eu vou fazer com que o cliente compre esse meu produto, esse meu serviço? E aí eu trago o questionamento de volta. Será que agora esse produto ou esse serviço que você está oferecendo é o que seu cliente precisa? Ou, de fato, ele precisa de uma outra coisa? Ah, Maria, mas será que eu não vou vender agora? Eu vou vender menos? Talvez você venda menos, mas se você souber construir um relacionamento, se você souber se comunicar com o seu cliente, quando tudo isso passar, a imagem, a percepção que ele vai ter acerca da sua marca vai ser muito mais sólida, muito mais consistente, e ele vai estar propenso a comprar de você muito mais. Maria, não sei se seria o momento, mas assim, você poderia, a gente poderia falar que dá exemplos de empresas que não fizeram isso bem, sumiram e a gente não lembra mais. Uau! Olha, eu sou meio assim com essa coisa do exemplo de quem fez errado, eu gosto de falar de quem fez certo. Não. Não. Certo, mas ele vai voltar depois, na sequência. Mas vamos lá, uma marca que a gente não lembra mais. Sim. Tá, eu vou te trazer aqui um dado que eu estou, eu estava, eu tenho pesquisado bastante sobre esse conteúdo todo, estou com bastante dados atualizados sobre isso, e a consultoria Croma, fez uma pesquisa recente sobre as marcas, as 10 marcas mais lembradas pelos brasileiros na crise, tá? E isso virou, né, a pesquisa virou uma tag cloud, e a gente pode ver, a marca mais lembrada pelo brasileiro na crise é a Ambev. Excelente. E a questão do álcool? Tudo isso começou por quê? Aí é só a gente pensar. A produção do álcool gel. Como assim, Maria? Ah, e quem é que não fez? Sabe, eu não gosto de falar do exemplo negativo, mas é só a gente fazer uma análise fria aqui. A gente está vivendo um momento em que os artistas, especialmente os músicos famosos, estão fazendo lives diariamente, todos os dias tem lives de música que estão zerando a internet, correto? Quem está acompanhando está vendo. É live de 7, de 8, de 10 horas de duração. A maioria dessas lives são patrocinadas por cervejarias. Existem cervejarias que estão patrocinando essas lives e colocando muito dinheiro dentro disso. E perceba que a Ambev, que patrocinou poucas dessas, ou pelo menos a menor parte, porque pelo menos as lives de sertanejo que eu tenho visto, todas não têm sido com Skol. Mas, é alguma sim, mas enfim. Mas o que eu quero trazer é marcas que estão investindo muito mais nessa questão das lives e dos artistas não estão sendo tão lembradas quanto uma marca que fez uma ação de benefício social. Então, a gente fala aí, o exemplo que você trouxe é perfeito, porque fala, primeiro, de que as empresas continuam agindo como antes, ou seja, tentando... Eu estou colocando na live porque é meu público de interesse e eu vou vender minha marca ali pela imagem como eu já vendia antes. E do outro lado, quem fez um negócio muito bom, que é trabalhar um propósito. Eu quero ajudar as pessoas, independente do que eu vendo, da cerveja, da bebida, então eu vou fazer o álcool gel. Então, aí você cria admiração, porque a gente fala de ter um propósito e as pessoas primeiro passam a admirar a minha marca, depois que eles vão comprar o produto, enfim, mas é ganhar, é conquistar, as pessoas conquistar o consumidor por eles admirarem o seu propósito, o seu trabalho, o que você faz no mundo, não é isso? Exatamente, perfeito. Perfeita essa percepção. Então, assim, quando você cria esse tipo de coisa, a percepção de imagem da marca, a conexão afetiva do consumidor com a marca, ela só tende a crescer. Porque se eu começo a admirar essa marca, ah, Maria, mas será que as pessoas vão beber mais cerveja porque a Ambev fez álcool gel? Eu não sei necessariamente se elas vão beber mais cerveja, mas certamente a percepção que elas têm acerca da Ambev é uma percepção mais positiva. E isso, invariavelmente e inconscientemente, se converte em escolha de compra. Porque quando esse cliente estiver na gôndola, ele vai ter marcas que ele pode escolher e ele tem uma marca que inconscientemente ele tem uma relação um pouco mais estreita por causa de algo que essa marca fez e ele admirou. Então, assim, quando a gente fala sobre exercitar propósito, sobre exercitar o olhar mais humano das marcas, isso serve não só para que a gente possa construir uma sociedade melhor e mais evoluída, mas também para que essas marcas possam ter resultados, sim, no médio e no longo prazo. Tem outra coisa, Maria, fantástico, tudo isso que você falou e tem outra coisa. Eu vou voltar um pouquinho no assunto que eu falei. Maria, por que você atribui isso além do que você falou, que eu falo de que as pessoas não fazem, eu vou associar também a questão do resultado. Eu também acompanho algumas empresas e a grande maioria querem fazer ações para terem resultados de curto prazo. Então, a gente deu o exemplo da live aqui. Então, eu sou cervejaria, eu quero botar minha marca lá na live e no outro dia saber quantas pessoas foram no mercado comprar minha cerveja. E o trabalho com propósito, você construir isso tudo, demora mais tempo. É um trabalho de médio e longo prazo. E aí, a gente tem uma cultura, por exemplo, no Brasil, do imediatismo. Todo mundo quer fazer a coisa da noite para o dia, quer ter o resultado amanhã. Então, talvez, esse seja um dos pontos também que a gente possa associar à falta dessa construção de propósito. Uma das coisas que a gente associa a essa questão de não ter um propósito bem definido na maioria das empresas, como você falou, 80% das empresas, se deixassem de existir, os consumidores não perceberiam. Eu estou dizendo que parte disso também se dá a questão de que as empresas não querem fazer ações de médio e longo prazo. Os empresários são muito imediatistas, então, eles querem construir coisas de aí eu vou patrocinar isso e amanhã eu quero saber se minha venda aumentou no supermercado. Aí eu fiz isso aqui na televisão, quanto foi que subiu o meu índice de vendas naquele bairro, naquela região, naquela cidade. Porque o que você falou, dá muito mais trabalho construir, é um trabalho de médio e longo prazo, você tem que fazer um trabalho para ter um repórter. Alex, essa é a diferença, uma das diferenças essenciais entre o marketing e o branding, que eu sempre falo, porque uma ação de marketing é uma ação voltada para foco na venda. Marketing é mercado, é vendo? Eu faço ação hoje, eu quero lucrar amanhã, ou hoje mesmo, ou mês que vem. Eu quero ter o retorno diante daquele investimento que foi feito. Quando a gente está falando sobre uma ação de branding, a gente está falando sobre construção de marca, construção de percepção de marca, de imagem de marca. Eu sempre trago isso, trazendo a alusão da parede de tijolinho, sabe? É como se cada ação de branding fosse um tijolinho que você coloca na sua parede. Ele pode não trazer resultado hoje, mas é justamente a junção e o acúmulo desses tijolinhos sequenciados, esses tijolinhos sequenciados, que vão fazer com que essa marca possa ter solidez no futuro. Então, da mesma forma que é mais demorado, a curva de construção dessa percepção de imagem, ela é mais demorada. Também, a solidez que aquilo vai trazer é maior. Então, pode ser até que você não venda diretamente naquele primeiro momento, mas aquilo vai te trazer mais vendas no longo prazo de uma maneira mais perene, vamos dizer assim. Então, branding tem muito a ver com ser perene também. Entendi, perfeito o seu exemplo, sua colocação. Maria, e nesse momento, a gente está quase chegando no final, mas nesse momento em que a gente está passando por um momento extremamente atípico no mundo, e aí qual é o conselho que você dá para o empresário que está... A gente já falou de pessoas que estavam na primeira fase, segunda fase de luto, de entender o que estava acontecendo, mas assim, como é que eu saio disso tudo? O que eu posso fazer diferente agora? Porque eu falo que a crise veio e deu uma chacoalhada em todo mundo de uma vez só, me mexeu com todo mundo. E aí, o que a gente faz para sair disso? Qual o conselho que você dá para o empresário? Ou para a pessoa, né? Agora, é tempo de cuidar. É hora de cuidar. Porque, mais do que nunca, as marcas estão esperando, as pessoas, desculpe, estão esperando que as marcas sejam humanas. Para muitas marcas, Alex, é a primeira vez que elas estão, de fato, olhando para as pessoas e dizendo assim, ah, meu cliente, sabe aquele seu cliente, seu consumidor, não manda nota fiscal, compra de você o tempo todo? Ah, ele é uma pessoa. Ele é um cidadão. Para muitas marcas, está sendo um ponto de virada aí. Está sendo um divisor de águas. Porque muitas empresas, antes enxergavam as pessoas, então, como eu falei mais cedo, nutriam relações de consumo mecanicistas e não enxergavam o consumidor enquanto um ser humano. Uma pessoa multifacetada, com necessidades, com desejos, com aspirações, anseios e que precisa também de outros tipos de abordagem. Então, o que acontece? Se eu fosse dar um conselho, seria justamente esse. Tente olhar para as pessoas como pessoas. Porque quando você faz isso, você começa a ter muito mais sensibilidade para perceber o que essas pessoas precisam. E através dessa sensibilidade, você consegue remodelar o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, remodelar a sua geração de valor para algo que faça sentido para elas. Então, talvez, e aí é uma elucubração, porque no momento de pandemia a gente não tem como prever nada, mas talvez, e apenas talvez, nutrir esse olhar possa ser um ponto, assim, um ponto de separar o joio do trigo, sabe? Um ponto de inflexão que vai mostrar para a gente quem são as marcas que de fato vão conseguir sobreviver a esse momento e depois ter relações mais saudáveis com seus clientes porque geraram percepções positivas e também as marcas que de alguma forma não conseguiram nutrir aquilo, vão tentar vender a todo custo, vão se afundar e de alguma maneira não vão sobreviver a esse contexto. Então, acho que olhar para as pessoas de forma humana pode ser um ótimo ponto aí, né? E aí, só para fechar, se você me permite, o Instituto Cantar do Ibope, Mídia, fez uma pesquisa agora, muito recente, no final de março, em que buscou ouvir as pessoas sobre o que elas esperam das marcas nesse momento. E os dados são os seguintes, 78% dos entrevistados pedem que as empresas cuidem da saúde dos seus funcionários. E mais, 75% dos consumidores acreditam que as marcas devem informar o público sobre quais são os esforços que elas estão fazendo para combater a situação. 75% repudiam que elas se utilizem no período para fazer qualquer tipo de autopromoção, ou seja, falar apenas delas mesmas. Se aproveitar. Se aproveitar do momento. E falando especificamente de, Maria, como que eu vou falar? Como que eu vou construir minha comunicação? 40% das pessoas dizem que as marcas têm que evitar tons de humor no marketing, nesse momento. Não é hora de brincadeira, não é hora de piada. E 70% dizem que as marcas devem adotar um tom de voz mais tranquilizador. Ou seja, as pessoas querem e precisam que as marcas se posicionem e sejam aliadas aí nesse momento. Muito bom, muito bom. Foi, assim, muito bom estar com você, Maria. Foi riquíssimo a nossa conversa. Se a gente pudesse, a gente ficava falando aqui por hora, por hora. Mas eu queria que você, assim, mais uma vez, te agradecer, dizer que eu sou fã do seu trabalho, eu lhe admiro muito, né? E queria que você deixasse seu arroba aí, seus contatos e alguma mensagem mais no final, caso você queira. Muito obrigada pela oportunidade, Alex. Eu estou, assim, super feliz. Esses são temas que são, assim, temas da minha vida, né? Aqueles tudo que eu me aprofundo, que eu adoro, que eu me sinto super feliz de poder estar participando, estar contribuindo. E o meu arroba é o arroba mari, com i, Brasil, underline, arroba mari, Brasil, underline. O arroba da minha empresa é Essence, que seria essência em inglês, branding. Então, arroba Essence, branding. Podem me encontrar lá, manda direct para mim, no meu pessoal. Eu respondo muito, compartilho bastante conteúdo, estou sempre falando sobre isso, sobretudo agora, nessa época de coronavírus, o que eu puder fazer para ajudar esses micro, pequenos, médios empreendedores a mudar a forma como eles falam, como eles dialogam com os seus clientes e assim ajudar o máximo de empresas a passarem por essa crise da melhor maneira possível e assim gerar valor para as pessoas. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Que bom. Obrigado, Maria. Obrigado a todos que estão nos ouvindo também. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. É um material extremamente gratuito e para ajudar pessoas também. Então, fiquem com Deus. Um abraço e fui!